Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, um minigame muito da hora que vocês gostaram muito, que é Tudo que eu desenhar, eu ganho, só que dessa vez no mundo de One Piece, galera, sim, tudo que eu desenhar aqui na área de One Piece eu vou ganhar Por exemplo, se eu fazer a mera mera nobi, eu vou tá ganhando a mera mera nobi Se eu fazer uma espada, eu vou tá ganhando a espada Se eu fazer a gomo gomo, eu vou tá ganhando a gomo gomo Então tudo que eu desenhar, eu vou tá ganhando aqui no Minecraft Então, mano, já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, que é muito da hora E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando três vídeos por dia, meio dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos, minhas redes sociais tá aparecendo aí embaixo, segue lá Que, mano, chega de enrolação, eu vou apresentar... Meu Deus, meu Deus, que que é isso, velho? Não, que que é isso, velho? Não, que que é isso? Fala aí! Nevô, nevô, nevô Nevô? Nevô, pioche, nevô, nevô Tá, vamos lá, veneno Veneno, como você tá, mano? E aí, cringe Né, hoje, ó Não, veneno também tá nevado É Então, né Eu sei que não é crio Beleza, então Tá, enfim, estamos em quatro pessoas aqui E vamos fazer uma coisa legal, mano Aqui tem os negócios chamados jogador 1 versus jogador 2 E aqui tem os negócios de pirata e marinheiro pra ver Porque vocês viram que no seu inventário tem pirata e marinha? Sim Então, só que a gente, vamos decidir Porque os piratas e marinheiros são um time Mas vamos tirar aquele PVP de cria, tá ligado? Mas pra não ficar bagunçado, vamos fazer assim, ó Quem vem aqui e pegar o papel vai jogar contra Por exemplo, eu peguei aqui Qual eu peguei? Eu peguei o 2 Então, quem for ali pegar o 2 vai lutar contra mim, tá ligado? Qual você pegou? Eu peguei o 2 Ah É, contra o Matheusinho Você pegou o 1 e você o 1, né, Paulo? Beleza, então tá Todo mundo de 1 Então, como vai ser? Vai ser agora o Paulo versus o Veneno E quem ganhar vai ser o primeiro ali a pegar o negócio Vai 1, 2, 3 E tá valendo a xinxa, Fih Tá valendo? Vai, 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 vai Nossa O que você acha que ganha, Matheusinho? Ah, o de cabelo branco Acho que o Veneno, acho que o Veneno Vamos ver Caraca Clica, Paulo Beleza, Paulo Você vai ser o terceiro a pegar o negócio Calma aí, Veneno Dá uma segurada Bora aí, Matheusinho Vamos, Matheusinho 1, 2, 3 E valendo, vamos Beleza Boa Vixe Eu acho que dá eu, hein É, deu eu Ah É, obviamente Deu eu, deu eu Meu gato Tudo mal, Zimbabu Beleza, beleza Matheusinho, você é o último Vai lá, Veneno Vê qual você vai pegar Vamos ver Vamos ver Ok Marinha, velho Beleza, vamos ver Calma Pirata Vai, agora é o Paulo Vamos ver Deixa eu ver aqui Marinha Ah, então é você, Matheusinho É você, Matheusinho É você, Matheusinho É você, Matheusinho É eu, mano É o Matheusinho Aí, ó É de inimigos pra amigos Então, galera Resumindo A gente vai ter oito minutos Pra tá fazendo o desenho Beleza? Oito minutos Demorou? Então, agora é a hora Então, agora é a hora da gente Separar as calças Não, não aparece Não, não aparece não Só tem Ah, tem sim Ah, tá Beleza Tá, eu peguei É... Eu chuto e dou o quixote Calma aí, rapidinho O cara não sabe ler Calma, calma, calma Calma, tá tudo sob o controle É... É Belia É isso aqui? Não, a família Aparece no chat Aperta T Ah, tá Aparece no chat É... Nefertari? Tá bom, tá bom Quebra seu lucky block aí Boa, peguei Skypie Tá, eu peguei Tá, Skypie também Tá, agora dá um... Vamos só limpar isso daqui No inventário Eu vou colocar um valendo Pra começar a contar o tempo Demorou? Oito minutos Você conta aí, né? Aham Oito minutos Tá, eu vou fazer a mera, mano Tá, agora aqui Qual você vai fazer? Eu vou fazer a... Goro-goro A goro? Aham Nossa, nice Então tá bom, então Tá valendo aqui Nossa, já demorei um pouco, mano Ah, tá Vou fazer com isso Isso, isso Isso Beleza, mano Nossa, mateuzinho Eu vou tentar fazer uma pixel art, cara Porque o bagulho vai ser meio complicado Mano, eu também vou tentar fazer De pixel art, tá ligado? Calma aí, velho Tá, vamos só ver como é a mera Ah, mano A mera é tranquila pra fazer, velho Tipo assim, ó É o meu formato Um, dois, três Um, dois, três E agora faz assim, ó Ó Um Dois Três Nossa, é tranquilo, velho É, é meio complicado, velho Você acha complicado? É, a minha tem muito detalhe, velho Ah, eu acho que dá pra fazer, mateuzinho Vou tentar, peraí Porque eu sou o melhor construtor Todo mundo sabe Você é construtor, mateuzinho? Sou, estou profissional Essas coisas aí Ah, se for igual o seu nível de PVP Tu tá mal, mano Nada a ver Eu tô afinitando o cara do meu próprio time, mano Pra você ver a sincronia, velho Calma aí É... Vou fazer bagulho redondo no Minecraft É osso, viu? Mano, eu tô fazendo aqui de uma forma, tá ligado? Que tenha meio, velho Vamos ver Um, dois Aqui, aqui Eu acho que eu já errei Um, dois Tá, três Um, dois, três Consegui fazer o meio Mano, eu acertei o meio no Minecraft, velho Eu acertei o meio Bota isso aqui Caraca, mano Essa é complicada Beleza Mano, eu tô fazendo aqui a mera Não sei se tá ficando parecido, galera Vocês vão ter que comentar, velho Aí... Nice Mano Nossa, velho Beleza Tem quanto tempo aí, Matheusinho? Tem seis minutos, Crazy Seis minutos Ah, dá pra me terminar fácil, velho Dá pra me terminar muito fácil Bota esse aqui Esse daqui é tipo uns detalhezinhos de chama aqui Que eu tô fazendo, velho Eu vou também usar umas lãs vermelhas Pra usar detalhe de chama Ah, mano Eu acho que pra mim vai sobrar tempo, tá ligado? Nossa, vai sobrar tempo Sabe o que eu vou fazer, Matheusinho? Me ajudar Não, se eles pegarem a logia Faz haki, mano Pra lutar contra a logia É Dá tempo de eu fazer um haki e uma espada Dependendo do tempo Ah, pode fazer mais que uma coisa? Pode Tudo que você construir, você ganha Ah, entendi Tudo Tá ligado? Aham Se você quiser fazer uma capa, eu posso? Sobrar? Pode Então tá bom, velho Peraí Um maluco gênio, velho Ah Nossa, velho Não, agora você transcendeu, hein, Matheusinho Eu te falei O pai aqui, hein Não, agora você Eu fiz errado aqui Calma aí Por que você fez errada? Eu errei a... Calma, é uma, duas, três Uma, duas, três Eu botei um a mais Calma Calma aí, Matheusinho Dá aquela segurada, mano Falta quanto tempo, hein, Matheusinho? Eu tô... Tento 4 e 48 Ah, tá Dá tempo, então Beleza Dá muito tempo, velho Beleza, mano Nossa, vai ser muito... Eu ainda vou fazer um... Vou fazer um aqui, velho Ainda Eu não sei se tá parecido com a Mera, velho Mas acho que é o máximo que eu consigo fazer, velho Vou ver se eu consigo fazer os negócios de fogo, mano O povo vai ficar com inveja aqui do meu desenho Ó Redondinho Mano, tá parecendo a Mera esse daqui, Lore? É, mano, meu primo tá aqui do meu lado Tô perdendo se tá parecendo a Mera, velho Tá aqui, dá pra... Dá pra fazer os negócios de chama, né? Tipo os negócios de chama assim, ó Ó Ah, nice Ó os negócios de chama, galera Isso aqui é tudo negócio de chama, ó Tá aqui Beleza Isso aqui tá parecendo negócio de chama, Lore? Tá Não, eu já sabia que dá pra você fazer lugar? É um amarelo, né? Amarelo? É Beleza É, o nosso, meu primo deu um soco no Mark, mas ele fez a play Isso, o Lore fez a play aqui, Matheusinho É Eu tô ficando preocupado com o meu desenho, Crazy Fica não, mano Você vai conseguir, velho Não sei não, cara Não, eu tenho fé, velho Você não tem fé em si mesmo? Só de ver aqui já tá me dando uma ver... Não, não, tá bom, tá bom Tem que ser positivo Ó Bota isso aqui Aqui Mano, eu tô tentando fazer o máximo de chama assim possível, tá ligado? Parece que tá pegando fogo Tá, falta quanto tempo, Matheus? Tá, 3 e 10 Falta 3 minutos? Aham Safe, eu acho que eu terminei a minha, eu acho Beleza Tá, então provavelmente falta 2 minutos Eu vou ver como faz aqui um Haki Ah, Haki é muito fácil, mano Haki de armamento Beleza Aqui é o... Nossa, muito fácil fazer o Haki, velho Nossa, vai ser muito tranquilo fazer o Haki Aqui, ó 1, 2, 3, 4 Aí deixa 2 espaços 1, 2, 3, 4 Deixa eu ver como é o Haki 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou fazer com 8, velho Mano, é muito tranquilo fazer o Haki, velho Eu vou fazer até com... Eu acho que eu vou fazer com o Haki Não sei se vai ficar da hora Ah, o Haki é meio feio, né? É que parece mais o Haki, tá ligado? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui o Haki É, vou fazer com o Redstone Vou fazer muito com o Redstone Ai Tá bom com o Redstone Beleza Mano, se der tempo eu vou fazer a Ema ainda, velho Nossa, vai ser muito apelão vai fazer na Ema Deixa eu ver Ema Tá, eu acho que eu terminei Terminou? Falta quanto tempo? Falta 1 minuto e 50 1 minuto e 50? Beleza Nossa, acho que não vai dar tempo Deixa eu ver Ema, Ema Tá, mano Eu não lembro como escreve em Ema, velho Tá, calma Ai, Ema Ai, eu dropei a Ema Deixa eu deixar ela aqui Tá Mano, é fácil fazer Roxo Ai Eu escrevi roxo errado Não, só Cris Falta 1 minuto e 20, Cris 1 minuto e 20 Calma Roxo Amarelo Preto, mano Provavelmente eu fui muito analfabeto agora Preto Amarelo Beleza Faz amarelo Outro amarelo Que é roxo Beleza Tá Tá, tem problema não Tá, 1 minuto, Cris 1 minuto? Cara, eu não sei se vai ficar parecido a Ema É, eu acho que eu vou É Só vou deixar isso aqui mesmo É o que eu consigo Não tá nada parecido a uma espada isso, né? É Deixa eu ver como é Mano, já até sei como eu posso fazer Quanto tempo, Matazinho? 30 segundos, Cris Mano, eu não sei se vai ficar parecido Vou botar esse detalhe aqui Nossa, tá É a minha Ema É a Ema Acabei 20 segundos ainda Dá pra você dar uma detalhada Não, tá Tá safe, mano Minha Ema tá aí Tá, isso foi meus 3 desenhos, galera Caraca Nossa, Matheusinha Só ficou show, cara Ficou? O que você achou? Não, ficou show, mano Caraca Mais 6, 5 É, você vai acabar Acabou? E agora acabou Então, beleza Acabou o tempo Agora é hora da gente juntar as caos E ver de qual E dar a nota, né? A gente tem que dar a nota pro desenho deles, mano Então vamos lá juntar as caos agora, velho Aí, Matheusinha Agora é hora da gente ver o que eles desenharam aqui Dá a nota, mano Não Ah Esse daqui é a Yami Gura ou o Veneno? É, Cris Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí I Simplinha Deixa eu ver Yami Gura Não ficou tão assim, né? Veneno Ah, ficou bom sim Eu dou nota 4, mano Deixa eu ver, me dá aí na mão Deixa eu ver, me dá aí, Cris Olha aqui Eu dou nota 4, mano Não, 5, 5, mano 4, 4 Nota 5, você vai ter assim Nossa Cara, se tu for Não, ô Nota 5, não, não Tem melhores, tem melhores aí, mano E o que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Bom, já eu fiz um vulcão da Mago Mago Nomi Ah, você fez um vulcão da Mago Mago? É, um dos poderes dela Então você só vai ganhar um poder, bubão Nossa, aí você pensou pouco, mano Ficou da hora, mas aí você não pensou no resto Aí você só vai ganhar um poder Meu Deus, Paulo Que difícil, cara Aí você só vai ganhar um poder, bubão Não, realmente ficou bonito Paulo, parabéns Vem ver o nosso E se o poder matar vocês? Vem ver o nosso Vem ver o nosso, véi Caraca, velho Olha aqui, olha aqui O Matheusinho fez a Gura Vamos começar do Matheusinho Isso daqui é a Gura Bom, isso daqui tá por no Google Isso daqui é a Gura Google, Google Que Google, amigo Que Google, cara Olha pro meu cabelo patinado Tá, qual a nota vocês dão pra Gura? Ó Vem ver a nota Agura, Agura A nota é 3, mano 3, mano 3 Ah, velho Ele falou que é do Google E aí Ele comprou lá Que ele comprou lá com a minha fruta ali 6, beleza Nota 6 Eu fiz 6 desenhos, mano Essa daqui ficou ruim, tá ligado? Essa daqui ficou ruim Porque não deu tempo Essa daqui era pra ser Era pra ser a espada Ema Essa daqui era pra ser a espada Ema Beleza Essa daqui Eu acho que vocês sabem O que é isso daqui, né, pô? Ah, é a Mera É a Mera Ficou parecida Ficou, ficou E esse daqui é o Haki E esse daqui é o Haki do armamento É É Ficou muito parecido, mano Não, aí a nota Ficou legal, ficou legal Não, tem que dar nota pra cada um deles, vai Vou dar um 5 Só porque esse foi o mesmo Um 5 por quê? 5 pra tudo? 5 pra tudo? Ah, mano, olha essa Mera, velho Puta, olha os detalhes na Mera Pega a Mera na mão, velho Fiz até os detalhes amarelos, mano 1 Ele deve estar bravo no desenho dele 1, 8 E qual é o outro, Paulo? 4 Ah, onde o Haki ficou 4 O Haki tinha que ganhar um 10 Tá perfeitamente parecido, velho Ah, tá parecido Esse primeiro aqui Tá parecido, mas Foi o Haki O veneno deu um Não, agora Esse primeiro aqui ficou horrível, mano Eu nem vou usar ele, mano Nem vou usar Nem vou usar ele Tem até ela aqui É, eu tentei fazer, só que não deu tempo Só tinha 1 minuto O Haki e 4 Beleza, então Galera, agora é hora da gente pegar os itens e tirar o PVP, né? É isso aí E o Paulo vai pegar os itens e tirar o poder Só o poder Só o poder Bom, já tá todo mundo com os seus itens aí Todo mundo com a fruta O Paulo com o seu único poder Tá todo mundo Vem pra cá, Matheusinho Vem pra cá, Matheusinho Vem pra cá, Matheusinho Então, beleza Eu vou comer minha fruta, então Comi a fruta Ai, velho Eu tô com a mera Nossa, mano Mera Tá tudo aí, Matheusinho? Aham, aham Então, beleza 1, 2, 3 E tá valendo o PVP, a tropa Mano, Matheusinho, vai pra longe Tá, pega Vai pra longe, Matheusinho Morri Vai pra longe, Matheusinho Morri pelo meu próprio poder Nossa Nossa, veneno vai me levar Veneno vai me levar Nossa Ficou na sua mão, Matheus Tá Ficou na sua mão Nossa Vai, veneno Vai, veneno Irô Irô, irô, hein, Miguel Irô Vai, veneno Eu confio em você Nossa Nossa Você tô muito Ele começou a fugir, mano Que saco Eu errei Ele começou a... Nossa Porque os outros A fruta errada, mano Não, não, veneno Você deitou Não, querendo ou não A fruta do veneno Eu acho que era a mais apelona Tá ligado Eu avisei É porque eu não acertei, mano Tipo, se eu acerto esse daqui, ó Ó, calma aí Eu queria acertar isso daqui em você, ó, veneno Se eu acerto isso daqui É certeza que eu ia te levar, ó Essa combinação Calma aí Ó Essa combinação aqui Se eu acerto eu te levava, ó Primeiro é esse E agora é essa Levei? Nossa Não levei? Não Você ficou quanto, Júlia? Você ficou quanto? 30 e 40 O quê? 37 Você não morre? Muito, né, mano Você tinha 80 de AKP também? Uhum Deixa eu ver essa combinação aqui Tô com... Já era É hit kill Meu Deus É insta kill É insta kill Ele deu hit kill em todo mundo É insta kill É, rapaziada Hoje não deu pro meu time, mano Infelizmente não deu pro meu time, velho Ô, Paulo Você jogou muito Você viu? Não Deixa eu explicar Deixa eu explicar É que eu sabia que o veneno levava tudo sozinho Eu falei, ah, vou fazer só um vulcãozinho ali Pra não ficar no vídeo mesmo Então toma então Então toma aí, então Veneno confiado Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se quiserem mais vídeos como esse Comenta, mano Tô gostando muito de gravar isso E tá muito divertido Então, mano O apoio de vocês vai ajudar demais E é isso Se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Eu posto três vídeos por dia Meio dia, quatro horas da tarde Seis horas da noite O download dessa aula Não vai estar aqui na descrição E no comentário fixado Eu vou estar deixando o canal do Paulo E o do Veneno Passa lá que é um canal muito top Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau.